Mais uma história envolvendo o feminicídio em Teresópolis de Goiás, a 25 quilômetros de Goiânia. Desta vez, Rosilene Nunes dos Santos, de 26 anos, escapou com vida por muito pouco. Não teve a mesma sorte o atual namorado dela, Leandro Rosa da Silva de Jesus, de 19 anos. Ele foi morto pelo vigilante Osiel Lemes, de 44 anos. O casal estava junto há apenas dois meses. Era bem cedo, exatamente seis horas da manhã, horário em que uma das vítimas, a Rosilene Nunes, saía para trabalhar. Ela, que mora aqui em Teresópolis de Goiás, aqui no setor sul, bem próximo à BR-153. Ela saía para trabalhar todo dia, porque ia para Goiânia. Há dois meses, ela morava num barracão neste imóvel aqui. São três barracões. Ela morava no terceiro, no que fica lá mais no fundo. O suspeito, Osiel Lemes, de 44 anos, havia se relacionado com a Rosilene, de 26 anos. Eles se relacionaram por um tempo e aí, há dois meses, eles se separaram. O Osiel não teria aceitado a separação. Testemunhas disseram que ele trabalha num posto de combustíveis, também aqui na BR-153, entre Teresópolis e Anápolis. Ele conhecia a rotina da Rosilene. Sabia que todo dia, às seis da manhã, ela saía daqui e ia trabalhar em Goiânia. Ia para a BR, pegar a condução, para chegar até a capital. Ele sabia também que ela estava se relacionando com um rapaz bastante jovem. Leandro Rosa da Silva, de 19 anos, que trabalhava numa oficina de motos, também aqui na cidade. A Rosilene tem um filho de cinco anos, de um outro relacionamento, antes do Leandro e antes do Osiel. O garotinho, todo dia, ficava com o atual companheiro da Rosilene aqui, até mais ou menos por volta das sete da manhã. Quando ele saía para trabalhar, já deixava o menininho na escola. Só que nesta segunda-feira, exatamente às seis da manhã, a Rosilene ouviu uma batida no portão. Quando ela saiu e abriu o portão, o Osiel já teria chegado com uma arma em punho e pressionado contra a barriga da Rosilene, mandando ela ir para dentro. Quando ela chegou dentro da casa, ele pediu que a criança fosse direto para o quarto. Nisso, pelo que a polícia apura no momento, o Leandro teria tentado ir em direção a ele, possivelmente para tentar tomar a arma ou pedir para ele não atirar. Ele não teve tempo sequer de falar. Com um único disparo, Osiel acertou o rosto de Leandro, que caiu no sofá da sala do barracão e morreu na hora. Imediato a isso, ele se vira para atirar em Rosilene, que entra em luta corporal com Osiel. Osiel sabia atirar. Osiel é segurança particular. Nessa luta corporal, Osiel consegue disparar duas vezes. Um tiro acertou o braço da Rosilene. E o outro acertou a região entre o pescoço e o ombro, o trapézio. O tiro teria entrado pela frente e saído por trás. A luta corporal continuou e Osiel tentou fazer mais disparos, mas a arma falhou. Lencou, como se diz no linguajar popular. Nisso, Rosilene, que já estava pronta para sair, pegou um capacete e também, na luta com Osiel, o acertou por diversas vezes. Nisso, ele vendo que não conseguiria concluir o intento de matar a mulher, ele sai e foge por aqui. Nesta rua, que inclusive o Isaíl dos Santos vai mostrar para vocês, do outro lado aqui, tem um matagal imenso. Quase três metros de capim, onde qualquer bandido pode se esconder facilmente. Ele conseguiu correr. A Rosilene, ensanguentada, sai aqui na rua, pede a ajuda de vizinhos e, assim, ela foi encaminhada para uma unidade médica aqui da cidade. Ela foi medicada e já recebeu alta. Rosilene tem dois filhos de outros relacionamentos anteriores. Osiel também tem dois filhos, já adultos, do primeiro casamento. O relacionamento dele com Rosilene durou cerca de dois anos. Pessoas que não quiseram se identificar viram ele rondando a casa da ex-namorada por vários dias antes do crime. Leandro Rosa não tinha filhos. O caso é investigado pela Polícia Civil. Infelizmente, esse tipo de crime tem crescido muito, que é o feminicídio, aquele crime contra a mulher por razões de sexo feminino, mas a Polícia Civil trabalha para evitar esse tipo de prática deletiva e reprimir aquelas que, eventualmente, ocorreram e responsabilizar eles os autores. Agora, diligências da Polícia Civil, no sentido de procurar o suspeito e também da Polícia Militar, vão ocorrer? Sim, já estão sendo realizadas diligências para realizar a captura desse investigado, mas, no mais, outras diligências serão realizadas e, eventualmente, esse autor será responsabilizado.